caiu o caminhão do playstation 2 aqui ó confia mano mas faz o urro você não acha um deles por 40 reais caramba isso aqui é um charme man é o johnny silhouce outro golpe na feira do rolo mas não para os golpes eu não tenho essa edição na minha coleção mas esse não liga mas eles com desconto se acorda cedo de casa sai cedo dorme mal não se alimenta você comprar isso na feira do rolo borracha acabamos de chegar na rodovia aqui ó é pai estamos indo ao encontro mais raro hoje isso é maluco ó barulhos 53 km daqui de casa e olha aí borracha você que está acompanhando o canal aí ó vou pedir para você se inscrever deixar seu like porque isso ajuda demais aí e as oportunidades está voando aqui estamos na feira do rolo aqui ó ó que da hora tem muita coisinha legal tem um monte de videogame chinelo brinquedo tem uma garrafa ali que é diferente mano deixa eu ver essa garrafa aqui ó ó que da hora aqui ó vou nem mexer para não quebrar da hora aí ela é presa mano ó que da hora eu vou botando botando aqui ó abusão é coisa é só as oportunidade aqui ó tem uma parte de utilitários aqui ó caixa de som da philips ó que legal muita coisinha legal ó e a feira tá cheia ó tá lotada a feira hoje ó que da hora tem uns dvd zinho ó um guinness book 2011 aí sim milhares de régua quanto que é um guinness book desse pai isso é bonito hein eu tenho acho que é o 2016 em casa eu tenho 2000 acho que é 2016 que eu tenho aqui em casa esse sai quanto seu 40 40 conto tá barato tá caro não é isso aí é difícil de achar você não acha um desses por 40 reais sério ouro explodindo com milhares de recordes novos tá aí ó guinness book 2011 show de bola não tranquilo a gente 40 reais ainda faz um mais barato ainda hein só oportunidade legal aqui na feira do rosto essa televisãozinha mano que top televisãozinha aqui diferenciada em ó é que o vendedor não tá aqui mano é da hora achando da hora esse charme aqui da rgb da tv aqui ó tá aqui da hora eu lembro que essa aqui é tem rádio também eita peste quanto será uma oportunidade dessa 130 110 é preto e branco preto e branco preto e branco o rádio é uma excelente rádio essa das antigas é verdadeira em ó da hora lembra que eu tinha uma dessa meu vô tinha uma dessa você virar o bagulho ele dava choque essa daí outros 500 é e essas a borracha a gente mano parece que tá tá puxando eu mano esse meguinho aqui com 10 jogos da memória eu não tenho essa edição na minha coleção mano essa aqui um dia eu vou tema mas por enquanto eu não tenho eu em cima dele tem o que ó um md play da tectoy com 20 jogos esse aqui é bem clássico né muita gente ó esse aqui foi vendido na e rap ali ó é cara é disso que eu tô falando quanto sai esse meguinho aqui neguinho na caixa 450 aí gente mas não dá para fazer por 20 conto não vendedor falou que não dá mano por isso que eu não vou ter ele tá 450 mano tá mais caro olha que boneco invocado mano esse boneco é diferenciado no rolê mano gostei agora tem mais coisa aqui eu queria mostrar que a casa dos monstros 3d olha que legal agora esse aqui eu não sabia que existia né é um altar de skyland nossa esse altar é louco esse aqui é da hora esse aqui é diferenciado no rolê esse é de xbox 360 skylanders trap team nossa da hora mano será que esse jogo é legal vamos pôr ele na tela mano gostei skylander é uma doença braba eu me libertei disso mano mas é muito legal você colecionar comprar os bonecos que você se diverte acaba é se emocionando é uma dlc física isso aqui mano mas para cada caminho que você fizer no jogo é uma gameplay diferente dependendo do boneco que você tá aí tem mil bonecos desse aqui então se prepara que o bagulho é louco né mano mario kart 8 deluxe né nintendo switch e emoção forte podemos sentir aqui agora finalizando com esse dpc aqui a 6 ó confia olha só borracha mais um dia na caixinha do amor da surpresa então vamos puxar aqui um joguinho aleatório e vamos assistir a gameplay dele na tela vamos lá esse aqui é o ikari 2 ó a gente 110 reais ó e vamo que vamo aí ó ó ó que dá hora chama aqui um sandália do simpson essa é diferenciada mano a hora se daí tem aqui o que é roupa parte de roupa a gente vai indo aí ó feira do rolo tá cheia de coisa os brinquedinho aqui da hora os brinquedos ali até uma sanfona ali ó diferenciada ó ó que da hora ó ó ó tá cheio de cartuchinho aqui ó essa banquinha aqui é a verdadeira mano Os cartuchinhos Os cartuchinhos de Mega, de Play 2 Ó, a banquinha tá verdadeira Essa aqui, mano, ó que da hora Doutor Mário ali no chão, ali, ó Aqui, ó, que da hora Ah, cara aí, de 64, mano Tudo bonitinho Aqui, mano, caramba Isso aqui é um charme, mano, eu nem sabia que tem, ó Que existisse aqui, ó Esse aqui é da hora, hein, mano Dependendo do jogo que você usar Esse aqui fica legal, hein Da hora, mano, tem um monte de cartuchinho Aqui na feira Da hora, né, o jogo, né, mano Eu não conhecia, né Mas trouxe um pouquinho, 10 segundos pra vocês verem De Gameplay Vamos puxar mais um joguinho aqui aleatório Vamos ver, vamos ver, vamos ver Esse aqui, ó Que jogo que é esse aqui, ó É o Johnny Sirius Esse eu não conheço Né, vamos ver a gameplay dele É, diferenciada, né Eu não conheci esse jogo Tá aí mais uma novidade aqui E agora, nosso terceiro e último joguinho A gente vai puxar mais um jogo Vamos ver, vamos ver Esse aqui, ó Qual que é esse aqui, ó American Gladiators Ó Esse é diferenciado no rolê mesmo, né Da hora, mano Então tá aí Essa foi a nossa caixinha do amor hoje aí Rodando jogos de Nintendinho aí, ó Mais um dia na Feira do Rolo, pai Confia Caiu o caminhão do Playstation 2 aqui, ó Confia Confia, mano Faz o U Faz o U Playstation 2 tá tendo no estado de nervo É pra peça É, como é que é que você falou? Na esperança? Na esperança Na esperança Funciona Na esperança no comentário, mano Olha que as oportunidades legais, ó Esse é 50 conto Uma peça Esse não liga Esse é 80 E esse é 150 Esse tá com gaveta travada Gaveta travada Esse 150 não lê jogo Esse é 50 pra peça Esse não liga E esse é pra UPL Se juntar tudo Dá um Não dá um Play 1, né Se juntar tudo Não dá um Play 1, mano Faz o U Faz o U, pai Caiu aqui, mano Cê é doido E olha só Esse jogo aqui Eu não sabia que existia Para Xbox aí, ó Olha, mano Pode apagar ele aí, ó Ô, rapaz Pode apagar ele A galera tá assim, ó Um pagando no WhatsApp Tem um HD de 2T E não tem esse jogo aqui, mano Olha que delícia Vou botar a vida em perigo Vou botar a vida em perigo Alemão, você vai fazer isso, rapaz Mais um, ó Faz isso não, rapaz Não compra, não Não compra, não Não compra em risco duas vezes Mano, esse aí é o Playstation do golpe, mano Não faz isso, não Mais um Vou botar a minha vida em risco duas vezes, mano E cê comprou o outro ali, né É Eita, pessoal Três vezes o qualquer Três vezes Três vezes a vida em perigo Quatro Quatro Olha o cartucho de origem duvidosa Que o alemão compra Cê acorda cedo de casa Sai cedo Dorme mal Não se alimenta Cê compra isso na feira do rolo Três e onze da manhã Três e onze da manhã Pra comprar esse aqui, ó Cê acha que ele tem problema, mano? Sim ou com certeza, mano? Alemão, esse aí é o do golpe Não leva não, mano É o do golpe É o bom Vendedor de HD Não tem esse jogo Dois teras de HD Eu não tenho esse jogo, mano Agora eu tenho É nada É nada Presente mesmo? Vamos juntos É nada Caralho Obrigado, borracha Olha aí, gente Mano, tá dentro de quem, mano? Faz o U, pai Acabamos de ganhar aqui, ó Opa, aí, ó Emiliano Confia, pai Quem quiser, ó Quem quiser aí um Play 2 de origem duvidosa, aí, ó Confia, faz um Confia, tem que confiar Ainda, senhor O alemão tá confiando aí, ó Alemão, você vai tomar um golpe, alemão Não, não É um golpe bem dado É um golpe bem dado Peraí, então Eu vou passar meu Pix pra você também Vamos tomar em família Não, mas tem que trazer alguma coisa Tem que trazer alguma coisa, né? Ô, rapaz Confia, pai E esse álcool em gel Tá quanto? Esse ali é É Tá certo, ó E esse Play 3 Funciona, pelo menos? Opa Esse é o único da banca que funciona? É o único que funciona É o único que funciona É o único que funciona Quanto tá saindo essa oportunidade? Tá 600, pai 600? Quanto? Dois controles Cara, aí, se eu juntar esse monte de Play 2 Os que o alemão comprou Não dá 600, né? A sacola é de brinde? A sacola é de brinde? A única coisa que tá funcionando É a sacola E não tem ainda E não tem ainda É, pô Pega essa sacola qualquer, pô Pô, tem um de 250 Esse funciona, né? Ah, pô Esse tem que funcionar Tá no plastiquinho, né? Pronta Se tivesse no chão Era tudo mais barato, mano Aí, alemão A gente é grátis da sacola também Aí, ó Aí, ó É um cliente feliz aí O alemão compra Do golpe Olha o do golpe aí, ó O do golpe funciona Ô, rapaz Olha o outro golpe Outro golpe na feira do rolo Mas não para os golpes, mano As oportunidades Tá voando Os aviões estão Cara, tá mais caro Que um Play 2 Esse Master System aqui? O cara, ó Esse aqui roda OPL também? Esse aí tá funcionando Esse aqui Esse aí tá funcionando, mano Esse é 250 funcionando Esse daqui Se você colocar um CD de Saturno Roda, roda CD de Saturno Pega aquele CD dele Pra você ver se nós for Vamos pro pôr aí, ó Ó, não entra Se não, ó Olha lá Confia, pai Coloca na TV Pra ver se você não joga Se você não joga Show de bola Então vai lá, alemão Vai lá, pode ir lá Valeu, Michel Dá um tchauzinho Aê, homens Aê, caramba Essa negociação bem feita aí, ó E mais uma vez O dia foi salvo Graças aos youtubers babacas Que ficam filmando na feira do rolo Tchau, alemão Tchau Já saiu correndo Se foge aí Final Esse aqui também não liga Não é aquele lá, não, pai Não é aquele lá, não Já é outro esse aqui Mas Você lembra daquele outro Esse aqui tá coisado o rolê aqui Esse não liga Mas tem desconto Tem desconto Dá pra fazer 50 Confia Confia Então tá aí, gente É aqui, ó É a banquinha Do Que tombou o caminhão Do Playstation 2, pai Assistiu o vídeo inteiro Digita a palavra-chave PS2 Que eu vou deixar um like Um coraçãozinho Se você gosta desse tipo de conteúdo E quer ver mais Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Claro É só se você quiser Mas procura querer, borracha Porque isso ajuda demais E fortalece o rolê Últimos vídeos Cards na tela Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos